O corpo do designer Gesiel Pontes é velado em São Luís O corpo do designer e publicitário Gesiel Salles Pontes está sendo velado nesta sexta-feira, 30, na Escola Favela do Samba, em São Luís. Parentes e amigos que prestam as suas últimas homenagens pedem injustiça sobre o caso. Gesiel foi encontrado morto na manhã de quinta-feira, 29, em uma área de Matagal no bairro Pirâmide, no Arasagi, na Raposa, na região metropolitana da capital. O corpo do designer vai ser enterrado às 15 horas desta sexta no cemitério Parque da Saudade, no bairro Vinhas, em São Luís. A família continua esperando uma resposta da policia para descobrir quem matou o publicitário. O publicitário estava desaparecido desde a noite de terça-feira, 27, e de acordo com informações de familiares ele teria assistido ao jogo da Seleção Brasileira, no apartamento dele, localizado no bairro Renascença, em São Luís. Após ter assistido ao jogo, o publicitário se dirigiu para o sítio dele que fica próximo do município de Raposa. No local, a polícia encontrou móveis revirados e marcas de sangue. De acordo com a polícia que investiga o caso, um vizinho teria ouvido gritos por volta das 21h da terça. A suspeita é de que Gesiel tenha sido vítima de sequestro, seguido de roubo. Ainda de acordo com a polícia, no corpo de Gesiel Sales Pontes foi encontrado marcas de violência.